Bom dia, ouvintes da Rádio da Flotona e bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. Hoje nós vamos falar sobre o jovem e a violência, causas e soluções. Vou começar aqui com uma metáfora. O advogado e o cliente. O réu estava sendo julgado por assassinato na Inglaterra. Havia fortes evidências sobre a sua culpa, mas o cadáver não apareceu. Quase no final de sua sustentação oral, o advogado, temeroso que seu cliente fosse condenado, recorreu a um truque. Senhoras e senhores do júri, eu tenho uma surpresa para todos vocês, disse o advogado olhando para o seu relógio. Dentro de um minuto, a pessoa presumivelmente assassinada neste caso, entrará nesse tribunal e olhou para a porta. Os jurados, surpresos, também ansiosos, ficaram olhando para a porta. Um minuto passou, nada aconteceu. O advogado então completou. Realmente, eu falei e todos vocês olharam com expectativa. Portanto, ficou claro que vocês realmente têm dúvida se nesse caso alguém foi realmente morto. Por isso, insisto para que vocês considerem o meu cliente inocente. Os jurados, visivelmente surpresos, retiraram-se para a decisão final. Alguns minutos depois, o júri voltou e pronunciou o veredito. Culpado. Mas como? Perguntou o advogado. Vocês estavam em dúvida. Eu vi todos vocês olharem fixamente para a porta. E o juiz esclareceu. Sim, todos nós olhamos para a porta. Exceto o seu cliente. Bom, gente. Então, agora vamos começar a falar do tema O jovem é a violência. Causas e soluções. A sociedade, como um todo, deve ser mobilizada para pensar acerca das causas e das possíveis soluções. Pois vivemos o século da pressa. A ciência cresce de forma espantosa. Porém, as relações humanas não estão acompanhando essa evolução na mesma proporção. Não é raro, no cotidiano, observarmos um policial fazendo suas anotações ao lado de um corpo coberto. Enquanto todos passam despercebidos da ocorrência de que alguém perdeu a vida. Parece que faz parte do cenário da cidade grande. Estamos nos alienando. Se sempre houve certa transgressão na adolescência, ela jamais assumiu o caráter ao mesmo tempo de massa e de distanciamento em relação ao mundo todo que atualmente apresenta. Quando tal caráter de massa se estabelece, é porque existe um fato novo sucedendo. Nunca nossos jovens morreram e mataram tanto. Excitantes e inábeis procuram um sistema de referência que os ajude a sobreviver. É o jovem problemático ou apenas o reflexo de uma sociedade com problemas de violência? As desigualdades sociais, a má distribuição de renda, a violência, os jogos eletrônicos, a prostituição infantil e o consumismo desenfreado são acontecimentos que, em conjunto, assumiram tamanha força que abalaram a influência da família sobre o jovem. Isso é visivelmente marcante quanto às gerações passadas. O problema do jovem e da violência é complexo. Envolve diversos aspectos. Como não é possível uma solução social a curto e médio prazos, o objetivo desses programas que a gente vai estar falando dentro desse tema, o jovem, a violência, causas e soluções, é apresentar o melhor modo de agir em casa, na família, de forma preventiva e emergencial, a fim de ajudar a diminuir as mortes violentas que ocorrem entre os jovens. Em agosto de 2005, o Ministério da Saúde brasileiro informou que, em 2003, 108 pessoas morreram por dia com armas de fogo, ou seja, 9 pessoas a cada 2 horas, sendo a maioria jovens. E, de acordo com o Fundo Social das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, as mortes violentas são a principal causa de óbitos de crianças e de adolescentes no país. Para os representantes desse organismo internacional no Brasil, é urgente que encontremos maneiras de garantir que cada jovem cresça sem violência. Bom, gente, eu quero lembrar que tudo que eu vou estar falando nesses programas com o tema Jovem e Violência é resultado do trabalho do psicólogo Haroldo Lopes. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre os fatores de risco na infância e na juventude. Sem dúvida alguma, os programas sociais que visam a diminuir os fatores de risco do crime e da violência na infância são de extrema importância na prevenção dos atos criminosos cometidos contra criança e adolescente. Podemos destacar aqui os atos de violência mais comuns à criança. 1. Maus tratos são os casos de violência física ou psicológica produzidos pelos pais ou responsáveis legais. Violência física, né, gente, é quando você bate numa pessoa. E abuso psicológico é quando você usa a palavra para agredir e maltratar uma pessoa. Bom, gente, eu quero lembrar aqui uma citação dentro desse tema. Paus podem quebrar ossos, mas palavras podem matar almas. portanto, cuidado com o que você fala. 2. Abuso sexual significa qualquer tipo de ato lipidinoso praticado por adulto contra criança. Desde o mero contato com a intenção sexual, a violência é maior do estupro e do atentado violento ao pudor. 3. Exploração comercial de crianças e adolescentes é a utilização de criança ou adolescente em atividades sexuais em contato ou não, visando a obtenção de lucro. 4. Negligência é representada pelo abandono, pelo descaso, pela falta dos cuidados elementares para com a criança e da necessária supervisão a que elas têm direito. Pesquisas específicas realizadas em todo o mundo confirmam que programas que envolvem visitações domiciliares por agentes de saúde orientando gestantes em comunidades carentes, bem como nos primeiros anos de vida das crianças, podem produzir efeitos impressionantes na prevenção da violência e da criminalidade na adolescência e na vida adulta. Esses programas têm como finalidade esclarecer as famílias mais carentes em relação aos maus tratos, ao abuso sexual e à negligência, fatores que são fortes desencadeadores da violência e da criminalidade. Bom, gente, eu quero fazer aqui uma reflexão com vocês e dar uma sugestão também. Para uma pessoa conduzir um carro, ela tem que fazer um curso. Para uma pessoa exercer uma profissão, ela tem que fazer um curso. Para uma pessoa casar, ela tem que fazer um curso. Por que não fazer um curso também para ter filho? Se preparar para poder administrar um filho da melhor forma possível. Eu vejo muita gente falar não existe manual para criar filho. Gente, hoje a gente está na era da informação, a psicologia é uma ciência e nós já temos as informações que seriam esse manual. o que não tem é acesso a esse manual por todos os pais, que seria o ideal. Portanto, temos que começar a pensar em mudanças. Por quê? Se a gente continuar fazendo o que sempre fez, vamos receber o que sempre recebemos. Temos que fazer algo diferente para ter um resultado diferente. Quero chamar a atenção dos legisladores, por que não ter uma lei onde os pais tenham que fazer o curso para poder educar o filho da melhor forma possível. Dessa forma, a gente vai estar fazendo um trabalho preventivo em relação à violência. Vamos lá. A escola é de suma importância no monitoramento das crianças, não só quanto o seu desenvolvimento físico, como também psíquico. Casos de maus tratos, abuso sexual e negligência poderão ser facilmente identificados em sala de aula se os professores receberem o treinamento necessário, coisa que também ainda não acontece. Portanto, o diagnóstico precoce feito por pessoas capacitadas e treinadas possibilita o tratamento das crianças vitimadas. Verifica-se ainda que as famílias nas quais há muitos filhos apresentam um fator de risco maior para o crime e a violência. Talvez pela dificuldade dos pais em dar atenção e carinho a tantos filhos, por terem mais conflitos, estresse, etc. Essas famílias merecem prioridade nesses programas. Por outro lado, as prefeituras devem estimular o planejamento familiar orientando os casais em relação à responsabilidade da maternidade e da paternidade, além de facilitar o acesso aos meios de contracepção. Aqui também podemos incluir as informações com relação à educação dos filhos passadas aos pais, de modo que eles eduquem o filho com conhecimento adequado e responsabilidade. Outro fator preventivo, socialmente falando, com relação à violência, são as campanhas e programas em que as famílias são aconselhadas a combater a punição física e as humilhações a que as crianças muitas vezes são submetidas, reforçando a necessidade de carinho, de atenção e de supervisão da educação de seus filhos. Para isso, os pais precisam ser conscientizados, ou seja, é preciso fazer um trabalho com os pais, que aí entra o curso de pais, que é a nossa sugestão. Os pais também devem ser estimulados a impor limites, sem violência e a construir a ideia da disciplina fundamentada em regras claras, em recompensas diante de um bom comportamento e em consequências por atitudes indesejáveis, mas nunca empalmadas e outras agressões físicas. A falta de interesse, a permissividade e a ausência de regras são aspectos desaconselháveis na formação de um indivíduo. Bom, gente, e quem se interessar mais por esse tema, eu indico aí o livro O Jovem e a Violência, Causas e Soluções, do psicólogo Haroldo Lopes. Bom, gente, eu quero terminar o programa de hoje com uma metáfora. Educação. O nome da metáfora é educação. Conta-se que o legislador Licurgo foi convidado a proferir uma palestra a respeito de educação. Aceitou o convite, mas pediu, no entanto, o prazo de seis meses para se preparar. O fato causou estranheza, pois todos sabiam que ele tinha capacidade e condições de falar a qualquer momento sobre o tema e por isso mesmo o haviam convidado. Transcorridos os seis meses, compareceu ele perante a assembleia em expectativa. Postou-se a tribuna e logo em seguida entraram dois criados, cada qual portando duas gaiolas. Em cada uma havia um animal, sendo duas lebres e dois cães. Ao sinal previamente estabelecido, um dos criados abriu a porta de uma das gaiolas e a pequena lebre branca saiu a correr, espantada. Logo em seguida, o outro criado abriu a outra gaiola em que estava o cão e este saiu em desabalada correria ao encontro da lebre. A consoa e com destreza trucidou-a rapidamente, matando-a. A cena foi dantesca e chocou a todos. Uma grande admiração tomou conta da assembleia e os corações pareciam saltar do peito. Ninguém conseguia entender o que Licurgo desejava com tal agressão. Mesmo assim, ele nada falou. Tornou a repetir o sinal convencionado e a outra lebre da outra gaiola foi libertada. A seguir, o outro cão da outra gaiola também foi libertado. O povo mau continha respiração. Alguns mais sensíveis levaram as mãos nos olhos para não ver a reprise da morte Bárbara, do indefeso animalzinho que corria e saltava pelo palco. No primeiro instante, o cão investiu contra a lebre. Contudo, em vez de abocanhá-la, deu-lhe com a pata e ela caiu. Logo, ergueu-se e se pôs a brincar com a lebre. Para a surpresa de todos, os dois ficaram a demonstrar tranquila convivência, o cachorro e a lebre, saltitando de um lado para o outro do palco. Então, e somente então, Licurgo falou, Senhores, acabais de assistir a uma demonstração do que pode a educação. Ambas as lebres são filhas da mesma matriz. Foram alimentadas igualmente e receberam os mesmos cuidados. Assim, igualmente os cães. A diferença entre os primeiros e os segundos é simplesmente a educação. E prosseguiu vivamente o seu discurso dizendo das excelências do processo educativo. A educação, baseada numa concepção exata da vida, transformaria a face do mundo. Eduquemos nossos filhos, esclareçamos sua inteligência, mas antes de tudo, falemos ao seu coração. Ensinemos a ele a despojar-se das suas imperfeições, de seus defeitos. Lembremos-nos de que a sabedoria por excelência consiste em nos tornarmos melhores, pessoas melhores. Você sabia que Licurgo foi um legislador grego que deve ter vivido no século IV antes de Cristo? E que o verbo educar é originário do latim educare ou educere e quer dizer extrair de dentro? Percebe-se, portanto, que a educação não se constitui em mero estabelecimento de informações, mas sim de se trabalhar as potencialidades, as virtudes interiores latentes no ser, a fim de que floresçam a semelhança de bela e perfumada flor. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Bom dia a todos. Até semana que vem. E lembrando a todos que os nossos programas estão disponíveis pelo site www.projetovaloreshumanos.com.br Teoflotone, capital mundial das pedras preciosas e dos valores humanos. Lapidando pedras e agora lapidando gente.